Bem amigos, terminou. A temporada do Flamengo terminou como começou, com derrota, com vexame. Com vexame não, porque perder para o São Paulo no Morumbi não é vexame. Mas foi uma atuação patética até os 30 minutos do primeiro tempo. Aí você me pergunta por que até os 30 minutos do primeiro tempo? Porque depois disso eu não vi mais nada. Decidi trocar de canal. Não sou obrigado a ver esses jogadores preguiçosos dentro de campo, descompromissados e de férias. Porque essa é a verdade. Só faltou entrar no gramado com chinelo havaiana. Então se esses jogadores decidiram tirar férias antecipadas, eu também decidi. Eu troquei de canal e preferi assistir a disputa do rebaixamento, que estava muito mais emocionante. E sinceramente eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança em 2024. 2023 terminou como começou e 2024 vai começar como terminou 2023. Vocês entenderam, né? Então é isso. Saudações rubro-negras. E aí